na cloud. Pronto. Então, a gente está gravando agora. E aí, vê só. O que a gente vai fazer? Primeiro, como eu mostrei no início, a gente vai ter que abrir esse spumbet.bat. E aí, se você não estiver olhando, conseguir olhar ele, você pede para visualizar as extensões, que eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Propriedade. Não sei onde é que a gente vê. Visualizar as extensões. Eu passo para vocês passo a passo depois. Mas o pessoal disse que esse Spoon Console aqui também consegue abrir o pentagram. No meu, não consegui. Consegui só por esse spumbet. Mas tem dois spumbet, no caso. Tem esse SH que a gente utiliza no Linux. E esse spumbet aqui é no Windows. Então, dando dois cliques nele, ele vai abrir esse pentagram aqui. E aí, aqui, a gente vai começar a fazer o nosso tratamento do dado, que vai ser, que estiver lá na atividade, né? Que, no caso, você precisa baixar o arquivo, que está na atividade instalação e arquivo. O nome do arquivo é imóveis.sigas.xml. E aí, o que eu faço geralmente? Eu pego o arquivo, né? Fazer o download dele. Abrir uma nova janela, porque ele me dá a opção de baixar. Apareceu aqui já, ó. O que eu vou fazer? Eu vou baixar ele aqui. E aí, o que geralmente eu faço? Eu pego... Hoje eu vou colocar na área de trabalho. Vou criar aqui uma data... Sei lá, deixa eu botar aqui... ETL. Que é o ETL que a gente vai fazer agora. E aí, eu coloco outra pasta chamada aqui... Qual vai ser o ETL que eu vou fazer? Imóveis. E aí, eu coloco aqui o nome arquivo. Por que o arquivo? Porque esse dado aqui é o que vai ser o arquivo que não está tratado, né? É só o arquivo que eu vou fazer o tratamento. No caso, esse arquivo, ele vai dentro da pasta de imóveis. É. Essa pasta vai para dentro de imóveis. Porque, vê, esse imóveis aqui, a gente vai fazer desde o ETL até a publicação do cubo. Então, a gente precisa ter... Vai ter diversas pastas. E aí, para a gente saber onde é que está o arquivo bruto, aí é bom a gente colocar o nome arquivo. Tá certo. Isso aí, no caso, seria... A gente pode fazer ETL de vários arquivos, né? Então, a gente vai fazer nesse momento de imóveis. Aí, a gente pode pegar vários imóveis de vários estados e colocar aqui, entendeu? Mas, no momento, a gente só vai pegar do Recife. E aí, aquele dado de Recife é um dado aberto que vocês podem pegar também nos dados abertos do Recife. Aí, pode colocar aqui dentro. Depois, a gente vai criar diversas outras pastas com cada fase que a gente vai seguir, entendeu? Até a publicação do cubo. Mas, praticamente, vai ser isso. A gente vai pegar uma pasta criando ETL, IDDTL imóveis, e aí, arquivo. Aqui dentro é que a gente vai colocar o nosso arquivo que eu baixei lá. Ah, tá bem. No caso, a planilha, né? Coloca dentro de arquivo. Ah, a planilha. No caso, é o CSV. Pronto. Isso, desculpa. Não, mas é planilha mesmo. Se tu for abrir no Excel, eles vão abrir todo numa coluna só, numa linha, numa célula só. Mas pode abrir no Excel, sem problemas. Pronto. Aí, vê. A gente já fez isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora no peitar? Todo mundo conseguiu baixar o arquivo e botou na pasta? Sim. Tudo certo. Beleza. Então, aí você vai fazer o seguinte, ó. Aqui, tem vários... tá tudo em inglês, a maioria das coisas, porque fica em inglês e português, porque a gente tá... Essa ferramenta, ela não tem muita tradução, sabe? E aí, ela é mais em inglês mesmo. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar no novo, file, novo. Fica essa coisa misturada toda de inglês com português. Aí, a gente vai aqui em novo e clica em transformação. Aí, façam isso aí. Enquanto eu vou aqui um minutinho. Tá. Aí, aí vem. Nova transformação. Ele vai abrir isso aqui tudo limpo, sem nada. Deixa eu só fechar isso aqui tudinho. Tá. O de vocês não tem nada disso, né? E aí, todo mundo conseguiu chegar aqui? Transformação 1? Sim. De vocês que forem nisso aqui. Aí, vê. A gente vai salvar também, né? Porque senão a gente perde todo o nosso arquivo. Então, bota salvar com 1. E aí, aí vocês vão aqui, na pasta de vocês, né? A gente colocou, eu coloquei na área de trabalho. Deixa eu ver, professor. Desktop. E aí, eu coloquei até ele. E aí, imóveis, né? Aí, a gente criou o arquivo, que a gente colocou o arquivo bruto, né? Aqui. E aí, a gente vai criar outra pasta. Aqui. Eu pensei que dava a opção de, mas não consigo. Então, já que a gente não consegue fazer uma nova pasta, aqui consegue. Eu vou colocar aqui transformação, porque isso aqui vai ser a transformação. Todas as transformações que a gente fazer desse arquivo, a gente vai colocar aqui dentro. E aí, ó, criou a pasta transformação. Dentro dessa transformação, a gente salva isso aqui e coloca o nome imóvel. Imóveis. Na verdade, eu não coloco, geralmente eu não coloco acento, sabe? É por isso que vocês vão ver, geralmente, sem acento. Todo mundo chegou aqui? Conseguiu chegar? Sim. É, tudo certo. Conferi aqui. Tudo certo. E se não tiver... Um segundo, porque eu não estou encontrando meu atalho aqui. Tá bom. Se for no desktop, tu vai no teu usuário, que tu estiver usando. Ó, tu vai aqui em users. Ou, tu vem aqui no teu arquivo, né, onde tu estiver salvo e copia o endereço e joga lá. E vai aparecer também. Pega aqui, ó. Aí, trabalho, imóvel, ETL, imóveis e copia o caminho aqui. Deixa em imóveis mesmo, né? É. Só que tu vai criar o nome em chamar de transformação na pasta. Ah, tá bem. Aí, aí, tu copia aqui e pode jogar aqui, que ele vai. Que é o mesmo caminho. Se tu não conseguir achar, né? Porque é muita pasta aqui, ó. Foi. Foi? Conseguiu? Sim. E aí, se vocês perceberem, ele vai salvar com uma extensão chamada KTR, que é justamente uma extensão para esse tipo de transformação. Aí, a gente, ele só abre no peitar, no caso, né? Aí, a gente criou o nosso primeiro arquivo transformação, né? E aqui, a gente vai começar a fazer o ETL. E aí, todo mundo conseguiu abrir esse arquivo aí. E aí, sim, não, não. Professora, espera aí. Eu me perdi um pouquinho, Luana. Esse arquivo era o que era transformação, né? Aí, foi renomeado para imóveis ETL? É isso. Certo. Tudo certo. Exatamente. Geralmente, é... Porque, assim, às vezes, você pode trabalhar com esse dado, com essa transformação para o resto da sua vida e pode ser que outra pessoa também vá trabalhar. E aí, o que eu faço, geralmente? Eu dou dois cliques aqui, ó. E aí, ele vai abrir essas propriedades de informação e eu coloco uma pequena descrição aqui do que eu vou fazer nesse arquivo, né? Outro, coloco uma descrição aqui e eu boto aqui, que aqui dá para fazer mais coisas, né? Aqui só dá para fazer bem pequenininho. Eu prefiro colocar aqui. E aí, eu coloco arquivo transformação para ETL, por exemplo. Transformação para realizar o ETL dos imóveis e gerar o cubo depois. Não é obrigatório, mas eu sempre coloco, sabe? Porque me ajuda e ajuda as pessoas também. Se eu esquecer e tal, aí também eu posso ver o que é aquilo dali. Embora o nome já está me dando bem muita informação. E aí, dou um ok e fica aqui o meu outra informação. Quando a gente faz alguma alteração nele, o Pentaho já informa para a gente que esse arquivo ainda não está salvo. Quando ele fica pretinho é porque ele não está salvo. E ele ainda diz aqui, alterado. Aí a gente vai aqui e salva e ele fica normalzinho novamente. Todo mundo conseguiu fazer isso? Sim. Beleza. Então, vê. Aqui a gente tem duas abas. Aqui a gente tem view e aqui a gente tem o design. e o design a gente vai ter várias opções aqui para a gente poder começar o nosso ETL. A gente tem input, a gente tem output. E lembrando, está tudo em inglês. E às vezes vem alguma coisa em português porque o mapeamento lá não tem todas as palavras em português, só tem algumas. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar a fazer o input, porque a gente vai pegar aquele arquivo que a gente acabou de baixar e vai trazer para cá para a gente começar a fazer o nosso tratamento de dados. E aí, como eu falei para vocês, o arquivo no início, ele é um CSV. E aí, a gente pode pegar esse arquivo aqui que ele já vai permitir com que eu pegue o meu CSV. E tem, eu disse a vocês que a gente poderia no início da aula, na primeira aula, que a gente poderia fazer o tratamento de dados de diversas fontes. E a prova disso é aqui. A gente pode pegar de uma tabela, a gente pode pegar de um arquivo de ser realizado, a gente pode pegar de um e-mail, a gente pode pegar de um zip, de um XML, de um arquivo normal de texto, e aqui vai ser o Excel, no caso, de colunas, JSON, de um OLAP, de um cubo. Então, a gente tem várias fontes de dados que a gente pode trabalhar. Mas hoje, a gente vai trabalhar com CSV. E aí, ou vocês dão dois cliques aqui, nessa primeira opção, ou vocês arrastam. Então, vocês têm duas formas de fazer isso. Ou arrasta, ou dá dois cliques. As duas opções vão permitir com que tu traga esse primeiro steps, né? Isso aqui são chamados de steps. Então, esse primeiro steps aqui, a gente consegue dessa maneira. Beleza? Aí, vocês podem copiar para cá. E esse aqui, deleta. todo mundo conseguiu fazer isso? Então, Luana, quando eu falo com design, nessa aba de design, não aparece essa pasta de input. Aparece o que no teu? Compartilha aí. Nada. Então, é design ou tá na view? Tá nessa? Eu tava na view, aí eu passei para design e não apareceu nada, cara. É que eu não consigo compartilhar enquanto você tá compartilhando. Eu vou interromper. Vai, interromper. Pode interromper. aqui. Ah, não, porque eu fechei. Eu tive que abrir de novo, desculpa. Tá aqui, de novo. Conseguiu compartilhar? Agora apareceu, agora apareceu. Desculpa. Apareceu? Ah, então beleza. Foi mal. Nada? Fica tranquila. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Pronto. Todo mundo chegou aqui? Sim. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o arquivo da gente que a gente acabou de salvar, dá dois cliques nele e ele vai abrir essa tela aqui, ó. E aí, a gente vai vir aqui, ó, pedir essa opção aqui, navegar. A gente vai navegar pelo arquivo que a gente acabou de salvar. Aí, vocês clicam aqui, navegar, e aí, de novo, né? Vai lá. Se não sabe onde é que tá, copia o caminho lá da pasta que fica mais fácil. E aí, eu já sei quem sou eu aqui, vou procurar do desktop e vou pra parte do DTL e pego e pego os imóveis aqui do arquivo. Esse arquivo que eu vou pegar. Lembrando que vocês podem vir aqui na pasta, né? Copiar esse caminho aqui e jogar lá. E vai pegar. Vocês abrem na pasta e pedem pra abrir Open. E aí, e aí, todo mundo conseguiu fazer isso? Posso dar Open aqui? Sim, aqui deu. Deu? E se não deu, avisa aí, gente. Aí, a gente deu Open aqui, ele já veio pra cá. E aí, vocês vão vir aqui, ó, nessa opção aqui, Obten Campos. E aí, ele vai puxar todos os campos que já existem lá no nosso CSV. Ó. Só que ele não mostrou as colunas porque eu não disse qual era a a forma delimita, né? Aqui tá vírgula. Aí, o que geralmente eu faço antes de fazer esse tipo de transformação? porque é bom vocês saberem o que que tem lá dentro do dado, né? Porque pode ser que venha com vírgula, pode ser que venha com dois pontos, pode ser que venha com ponto e vírgula. Geralmente, eu pego, abro ele aqui, sabe? E vejo o que que tem no meu dado. Aqui mostra, aqui, mas eu prefiro abrir no... E aí, não é bom abrir no Excel, tá? É bom abrir no Notepad mais, o Notepad mais mais. Por algum motivo, eu não tô conseguindo, tipo assim, o Pentaho, ele não tá lendo a minha pasta. Tipo, eu entro na pasta e não aparece nenhum arquivo. Vai lá na tua pasta, então, no caso, no teu, nessa... No Explorer, que do teu... É, tu tá usando Windows ou tá usando... Se tu tiver usando Windows, tu abre... Tô de Windows. Não, tu abre o teu Explorer aqui de arquivos. Sim. E aí, tu abre onde tá o teu arquivo e pede... Ah, copia o caminho, né? Copia o caminho. Copia o caminho e coloca lá. Tá? Pra ver se ele vai. Tu vai colocar aqui, ó. Só um segundo. Deixa eu voltar. Eu vou jogar aqui dentro. Ah, tá bem. Tem tá aqui. É, é... É, Luana, posso aproveitar pra tirar uma dúvida? Pode. Eu fui fazer... Enfim, como é que você mudou o nome dessa aba, que era transformação, pra Imóveis ETL? Ah, é assim, ó. Tu vai... Salvar como? Tu salvou ela? Salvei. Ah, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vem pra cá, dá dois cliques aqui. E aí, ó, nome da transformação, tu coloca o que eu coloquei aqui, ó. Imóveis ETL. Tá. Tu deu dois cliques no nome mesmo? Aqui, ó. Aqui, né? Qualquer espaço onde não tem nada. e ele vai abrir. Perfeito. Nossa, sim. Obrigada. Agora foi. Aí, tu pega aqui, vem Imóveis ETL e bota o quê? Ah, perfeito. Eu tava clicando no nome, aí não tava indo. Não, né? Não, mas tem branco não. E depois tu vem aqui e bota salvar e aí ele vai ficar assim, normalzinho. É bom sempre salvar, sabe? Porque se a... Sei lá, desliga, acaba a energia, acaba a... a bateria, tu já tem salvo. Nossa, a gente salvei agora. Ele não tá... No meu não tá salvando, não. Mas tudo bem, pode continuar. Eu vou anotando aqui e depois eu investigo. Compartilha a tua tela que a gente tenta fazer. Porque pode ser que seja um problema da outra pessoa também. É, pior que sim. Vai, compartilha a tua tela que a gente vê. Tu copiasse o... Não é esse não, esse é esse, vive-se. Obter campos. Bota pra obter campos. Esse aqui, vai lá no arquivo e baixa de novo. Apaga isso aí. Eu reparei o... Ah, não! Eu já sei. É porque tu colocasse... Vai lá de novo. Tu tá que colocasse aspas. Tira as aspas. Tem espaço também no nome do arquivo. Eu não sei se pode ser isso. Tira essas aspas, essa aqui, daqui e do final. Pronto. Agora eu obtei campos. Aí foi. Fica aí. Não sai daí, não. Dá ok, não. Dá ok. Dá ok aqui. Pronto. Ele já foi, ó. Fica aí, fica aí. Mas dá ok. Tem pra cá, não. Eu vou compartilhar a minha agora. Ué, como? Peraí, deixa eu parar. Tá aqui, dois cliques. Deixa eu te mostrar a minha tela aqui. É porque quando a gente copia o caminho, ele... Ele vai com aspas. Esqueci de dizer isso a vocês. Tem que ter a aspas. Mas vê. O teu já foi, já. Tava com vírgula. Mas vê. Geralmente, como eu tava falando pra vocês, é... Eu abro o arquivo e vejo o que que tá separando ele. E aí, vocês tão vendo aqui que a separação dos textos, das colunas e das linhas... Das linhas são um enter, né? Mas entre as colunas é um ponto e vírgula. E vocês tão vendo também aqui, ó. Eu também abro pra ver se ele já tem um rodapé. E eu já tenho o nome das colunas aqui, ó. Eu tenho última autorização cadastral, tenho situação, tenho sequência de imóvel. E essas colunas, elas estão separadas por ponto e vírgula. Isso aqui seria o delimit, que é justamente o que tem aqui pedido. Aqui, ele já vem automaticamente por vírgula. Porque geralmente esses arquivos CSV, ele vem com vírgula. Mas o da gente aqui, ele tá vindo por separação de ponto e vírgula. Aí, o que que a gente faz? A gente vem aqui no delimit e coloca ponto e vírgula. E pede pra obter campos. Eita, o meu arquivo aqui foi-se embora. Porque eu fechei. Deixa eu colocar aqui de novo. Mas vão colocando aí. Vocês conseguiram fazer isso? Vocês estão ouvindo? Sim, eu tava conferindo agora. Então, o delimit é ponto e vírgula, né? E... É isso mesmo, né? Eu coloquei o arquivo de novo. Acho que tá certo. Tá certo. Eu vou colocar aqui o meu. Porque como eu fechei, eu não salvei. E aí, gente, desculpa aí. É porque tem galo aqui, galinha. E vocês, cachorro... Vocês vão ter um fundo aí de... De fazenda. Deixa eu pegar o arquivo. E aí, quando eu colocar obter campos, ele vai aparecer as colunas aqui, ó. E se tiver assim, ó. Sem ver nada, vocês abrem aqui, ó. Arrasta que vocês vão conseguir ver o que tem dentro do arquivo. Tá certo? Aí, esse name aqui são as colunas que tem dentro dele, ó. A gente tem várias colunas. Ó. Tem 63 colunas aqui dentro. E quando eu pedi pra obter campos, ele trouxe os 100 primeiros. E aí, ele fez uma análise dos 100 primeiros. E, ao analisar, ele viu que nos 100 primeiros, ele entendeu que era essa última data de atualização. O tipo do dado era data. Esse aqui, de situação, era string. E esse aqui era integer. Então, quando ele analisou os dados dessas 36 colunas, dessas 63 colunas, ele foi vendo qual era o tipo dessas 100 linhas que ele analisou. E aí, foi preenchendo aqui esse type. O formato, assim, como formato também, ele viu que o formato dessa data aqui estava dia, mês e ano. E qual era o tamanho dessas células, né? Aqui ele não botou nada, mas aqui ele colocou já que eram 5. Também aqui são 5 caracteres. Aqui é 15, aqui é 45 e assim por diante. Ele foi preenchendo automaticamente de acordo com essa análise. E aí, se eu pedir para fazer um preview, eu vou ver... Coloca aqui, sim. Eu vou ver o que vai me retornar. Ó, as colunas e as linhas, ó. E aí já ficou bonitinho, já. Vocês conseguiram chegar até aqui? Sim, aqui deu certo. Todo mundo deu certo, tá bem? E aí, se não deu, gente. Pode compartilhar a tela, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E até, inclusive, da pessoa que vai assistir esse vídeo depois. Na real, o meu, ele não está mostrando os dados. Está não? Compartilha a tela. Está bem. Apareceu para você Field, Natália? Porque para mim estava aparecendo só Field, em vez do nome. Sim. Deixa eu só mostrar aqui, rapidão. Eu... Deixa eu dar o stop aqui. Aí, estou compartilhando. Pronto. Aqui, ó. Aí, eu estou colocando aqui. Aí, estou colocando para obter campus. Aí, aqui eu estou substituindo, né? É. Estou colocando para Show, Delimiter. Tem que mudar mais alguma coisa aqui, não? Não. Esse Show estava selecionado? Eu selecionei agora. Ah, não. Vê, o teu... Cancela aí. O teu... Eu não sei por que veio como vírgula. Está vendo aqui? Eu acho que o teu Windows, ele está atualizando o arquivo. Aí, bota aqui no Delimiter, vírgula. Ah, sim. Agora, bota obter campus. Ok. Clio, é isso mesmo. Ok. Agora foi. Foi. Obrigada. Eu disse que é bom a gente abrir antes o arquivo, porque, às vezes, o Windows, ele tem uma configuração diferente, Entende-se? Sim, sim. E aí, a partir do momento que tu guarda o arquivo, ele já coloca para esse formato que tu está no teu Windows. E eu nem me toquei, porque eu sou tão acostumada quando o baixo está com um ponto e vírgula, que eu nem sei por que dessa vez ele foi para a vírgula. Foi estranho isso aí, mas está de boa. Isso pode acontecer, gente. É por isso que a gente tem que abrir antes o arquivo. Deixa eu botar, compartilhar de novo a tela. E aí, é bom, né? Porque aí pode ter sido a dúvida de alguém e até da galera que vai entrar depois aqui para assistir o vídeo. E aí, quando vocês obtêm os campus, eu sempre também peço isso. Por quê? Porque, vê só, aqui no nosso arquivo, a gente dá para ver já que tem umas inconsistências. Você está vendo aqui que ele não está reconhecendo a acentuação. Ó, acentuação é difícil, serviços. Ou seja, o C cedilha, o NAT, o AT não está reconhecendo. E aí, a gente precisa fazer ainda mais uma coisinha aqui, ó. Que vai ser nesse file encoder aqui, ó. Aqui, a gente vai precisar colocar um file encoder que ele reconheça esse nosso arquivo. E eu acho que o que vai fazer isso é o ISO. E aqui não está nem... Deixa eu ver aqui. Aqui está indo, mas o file encoder não quer ir. Aqui, ó. Clica aqui nessa... Aqui era para ter uma seta, sabe? Mas não está aparecendo. E aí, vocês vão escolher aqui o ISO 8859, se não me engano. E aí, a gente faz de novo para preview. Vou botar a senha aqui. E aí, a gente vai ver se a acentuação ficou reconhecida, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o... Não... Ainda não ficou. Então, fecha. Deixa eu ver qual é esse ISO. Preciso só confirmar. Eu acho que é o TF. É, o TF8. Opa. Clica aqui. É o TF8. Opa. Esse símbolo aqui, ó. É porque, geralmente, o Pitarro, ele não é só utilizado aqui no Brasil. Ele é utilizado pelo mundo todo. Então, assim, japonês, chinês, coreano. Cada um tem os seus símbolos diferentes, né? O da gente, a gente ou usa a ISO ou a gente usa o TF8, porque ele vai reconhecer os acentos. Eu não sei. Parece que a França tem acentuação também em Portugal, né? Então, para reconhecer os acentos, a gente precisa colocar o encode, né? O TF8, para ele reconhecer. E, geralmente, são esses dois que a gente utiliza. Mas você pode testar também outros... Tem vários ali, né? Até achar o bendito do... Do símbolo. Do encode, né? No caso, isso aí seria um encode. Ok. E aí, vamos ver agora se ficou... Aí, já ficou. Edição, edificação, galpão. Aí, já está reconhecendo as situações. Às vezes, já não tem aqueles símbolos lá de não reconhecimento dos acentos. Até aqui, vocês conseguiram acompanhar. Eu falei muito rápido. Aqui está tranquilo. Certo. Beleza. Então, aí... Ok. A gente dá um ok aqui. E aí, a gente já tem o nosso arquivo aqui. Nosso FireFoot. Aí, agora... O próximo passo que a gente vai fazer é porque, vê... A gente, geralmente, quando está trabalhando com dado, a gente não coloca, não deixa com acentuações. A gente, geralmente, tira todos esses tipos de acentuação. Porque o problema que a gente teve agora pode ser que outra pessoa também tenha. E aí, como a gente vai adicionar esses dados para o nosso banco de dados, para outra pessoa utilizar... A gente, geralmente, tira os acentos. Os acentos e... Eu sei se cedilha, né? Toda essa parte de acentuação que só existe aqui para a gente no Brasil ou em Portugal. A gente, geralmente, tira. E aí, como é que a gente vai fazer? Tem um outro step aqui. Outro step que vai permitir com que a gente adicione esse tipo de tratamento. E aí, ele está aqui... Deixa eu achar ele aqui. É string operation. Aí, ou tu dá dois cliques. E aí, para tu dar dois cliques aqui, tu tem que selecionar esse aqui. E aí, automaticamente, ele vai adicionar um hope que vai conectar esse step com esse step aqui. E aí, o que é isso? Ele está conectando porque ele está dizendo para mim que esse vai ser o meu primeiro step e esse aqui vai ser o meu segundo step. Então, a partir do momento que eu rodar essa minha transformação, ele vai executar primeiro esse step e depois, em seguida, vai executar esse step. Além de dizer qual é a ordem a ser seguida, ele também vai me dizer quais são os arquivos dependentes para poder esse aqui rodar. Esse aqui depende desse. Então, para esse que serve o hope aqui. Vocês conseguiram fazer isso? Então, Luna, é porque eu tinha fechado aqui a janela do zoom. Aí, eu não vi como foi que você conectou. Eu só tenho string operation. Tem duas formas. A primeira forma, e a mais fácil, é você selecionar esse CSV aqui, esse primeiro arquivo. E aí, clicar nesse string operation. Certo. Dá dois cliques nele, ele vai automaticamente linkar com esse meu CSV. Pronto, agora deu certo. Outra opção é eu dar dois cliques, coloco ele aqui. E aí, quando eu vir para cá... Eita, minha internet está estável. Tem essa opção aqui, ó. E aí... Eu vou e clico. Opa, deixei de novo. Opa, esse é o errado. Ah! Essa é a seta errada, tá? É a outra. Essa... Vou ter off-step. E aí, ele vai me permitir criar esse meu step aqui. Aí, eu só vou desligar a câmera, porque minha internet está meio estável. Deixa eu ver. Alguém falou comigo. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Eu não disse a vocês que a gente vai ter a situação, só que eu preciso saber quais são os arquivos. Aí, por isso que, geralmente, eu venho aqui de novo, né? Veio aqui preview. E vejo quais são os arquivos... Quais são as colunas que têm acentuação. Deixa ele abrir aqui. E aí, eu já estou vendo aqui. Esse aqui não tem até, então. Esse aqui também não tem. Eu estou vendo aqui, né? Eu acho. Mas esse aqui, ó... O que a gente tem é difícil. Ele vai ter. Ó, é difícil comercial. Ele é tipo emprudimento múltipla. Então, eu já sei que esse aqui vai ter... O murado lote. Esse com calçada lote. Esse tipo construção simples. Tipo empreendimento simples. E aí, eu vou anotando, geralmente. Padrão construção simples. Então, vamos lá. Eu pego o meu... Minha nota de... Meu notepad, geralmente. O bloco de notas. E saio colocando aqui o que eu preciso tirar as acentuações. Vamos ver. Eu disse para vocês qual foi o primeiro. Que eu sei que tem acentuação. Deixa eu ver. Vamos pesquisar aqui. E isso aqui é um dos steps que um análise de dados faz. O BI. Ó, esse aqui é o primeiro campo. Então, eu vou anotar logo aqui. Tipo empreendimento simples. É isso? É. Uma coluna. A outra é tipo... Construção simples. É outra coluna que tem a situação. E aí, a gente vai vendo aqui. E aí, a gente vai vendo aqui... Esse aqui também, né? Com calçada. Bora lá. Mourado, lote. Com calçada. E aí, a gente vai... E aí, a gente vai... Vendo qual mais tem. Botei padrão de construção simples. Botei. E aí... Esse aqui também tem, ó... Regime... Tributação... TLP... Esse aqui também tem, ó... Regime... Tributação... IPTU... Patrimônio também tem. Situação pavimento. Tem um não aqui, ó. Não. E acho que é só. Beleza. Então, a gente está vendo que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove colunas com esse tipo de acentuação. E aí, por isso, a gente vai fazer aqui agora... Pede para fechar. Ok. A gente vai fazer aqui, ó. Dá dois cliques aqui. Ele vai abrir isso aqui. E aí, a gente vai pegar... Pesquisar esses fields que a gente acabou de... De mapear. Murado lote. É o primeiro. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Procura o benito do murado lote. Isso só é possível porque tem essa setinha aqui, esse Rope. Linkando ao meu CSV. Que está os dados aqui. Porque se não tivesse, ele não iria mostrar para mim os fields. E aí, o que geralmente eu faço? Eu pego os campos, né? Eu sei que vai ter várias coisas que a gente vai fazer aqui. A situação A. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu já tenho... O que eu vou precisar. É isso aqui, ó. Eu vou tirar a situação B. Eu tenho acentuações desse tipo aqui, ó. Que pode ocorrer aqui. A gente utiliza muito isso. Ou esse A aqui para dizer que é primeira, segunda. A gente usa A com tio, A com ciclo flexo, A acraseado e A agudo. Então, todos os tipos de acentuações possíveis que a gente tem aqui, ele já está mapeado aqui, ó. E aí, eu vou passar para vocês. Mapeado aqui, ó. Deixa eu passar para vocês aqui no chat. Que aí, vocês já pegam o mapeamento que a gente sabe que tem. E aí, vê. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis opções aqui que eu preciso apagar. Então, dentro desse meu mural lote, eu vou ter que fazer isso seis vezes. Aí, eu já coloco aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porque eu vou fazer esse mapeamento aqui para retirar todas essas acentuações. Qual é o próximo campo? O próximo campo é... Cadê ele? O campo é o com calçada lote. Aqui, vocês estão entendendo? Estou conseguindo acompanhar? Sim. Eu tenho uma dúvida. Diga. Lana, assim, se, por exemplo, tiver muitas colunas e a gente não conseguir analisar manualmente. É possível, por exemplo, colocar todas as colunas? Seria uma opção colocar todos os nomes de todas as colunas? Poderia ser. É uma opção, sim. Mas, quando tu fosse rodar aqui, ele iria requerer muito recurso da tua memória, do teu computador. Então, esse step, essa transformação, iria demorar muito, entendeu assim? Entendi. Por exemplo, poderia ser que, num momento, a gente não tem tanto dado, né? Acho que tem, não sei, acho que tem umas 2 mil linhas aí, mais 11 mil, não sei. São todos os que existem no Recife, né? Então, vai ser muita linha, entendeu assim? E aí, tu colocando todas as colunas fazendo isso, ele iria demorar pra caramba. Então, se tu pegasse diversos outros steps, aqui, no momento, a gente só tá pegando um arquivo só. Se tu pegasse diversos outros arquivos e um arquivo com diversas linhas, isso aqui, essa transformação que tu mandasse executar, ele iria demorar pra caramba pra poder ser executado. A não ser que tu tenha um super máquina, aí, beleza, aí tu bota todas as colunas. Mas isso aí seria tu utilizar recurso que não era necessário, entendeu assim? Sim, sim, entendi. Obrigada. Nada? Mas aí, só pra vocês entenderem aqui, ó, a gente vai usar um rejexo. Aí, a gente pega aqui, ó, e vai... Colocar aqui... O rejexo. Agora, cadê o rejexo? A gente vai botar o remoto de caráter aqui. 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 Deixa só... O que não é esse aqui? Esse primeiro step aqui... Stream operation. É pra gente fazer o que, Jesus? Não, tá certo. Ó, a situação não é esse aqui, não, tá? A situação é o replace in stream. Esse aqui, ó. Dá dois cliques nesse aqui. Foi mal aí, gente. É replacing string. Esse string operation, a gente vai tirar os espaços. A gente vai usar ele daqui a pouco. Vocês conseguiram achar esse aqui? Apaga aquele step que a gente acabou de fazer, e a gente vai pra esse aqui primeiro. Porque aquele operation é pra fazer outra coisa. E aí, foi mal. Conseguiram abrir esse aqui? Substituir por esse? Pra deletar, vocês clicam em delete, tá? Seleciona aqui, deleta, e ele vai. Replace string. E aí, se vocês conseguirem, a gente vai colocar de novo lá. O que a gente tinha colocado, que era o... Murado lote. Cadê o murado lote? Pronto. E aí, aqui sim, eu vou usar rejex. Deixa eu só copiar aqui de novo. Fazer aqui. Eu sei que vai ser seis vezes. E aí, bota assim pra aqui também. E aí, Oi? Sim. Sim. Pronto. Consegui fazer isso aí? Sim. E aí? Só o quê? Eu tô com uma dúvida. O que você colocou no rejex? Pera. Sim. Sim. Ah, tá. Ok. É, sim. Essa é de sim, tá? Desculpa aí, gente. Essa é de sim e N é de não. Pronto, feito. Feito. Aí, aqui no sys, a gente vai colocar justamente isso aqui, ó. Que eu acabei de mapear pra vocês. Ele vai fazer isso pra gente usando rejex. Como eu falei pra vocês, são seis, né? Eu geralmente deixo já guardado porque eu sei que eu vou usar mais de uma vez. E pode ser que o arquivo que eu vou usar mais de um arquivo que eu vou substituir por A, né? Esse aqui por E, esse aqui por I, esse aqui por O, e esse aqui por U, e esse aqui por C. Aí, geralmente, eu seleciono os seis campos que eu peguei, né? Agora, porque ele já vai estar com o rejexzinho bonitinho. E pelo que eu preciso substituir. E aí, eu dou um Ctrl C. E copio aqui nessa outra linha aqui, ó. A partir dessa linha sete. E se não tiver linha sete, vocês... Depois da linha seis, vocês vêm aqui, ó. Quando tiver selecionado em azul. E aí, dá Ctrl V. Deixa só deletar aqui. Move down. Pra deletar também, é delete. E aí, qual é o próximo que a gente vê? É o... Com calçada lote. Aí... Como é que... Pra gente não se perder, né? Aí, eu já sei que vai começar pelo ar. Então, eu já achei qual é o meu próximo muro lote. Que eu copiei. E vou substituir por calçada. É... Cadê? Cadê? Não é o mesmo da fita? Com calçada. Deixa eu procurar aqui. Com calçada. Área com calçada lote. E aí, eu já copiei esse primeiro e saio substituindo aqui. Beleza. Já terminei o meu com calçada lote. Aí, eu vou copiar de novo aqui, né? E colo... E colo... Aqui. Opa. Deixa eu deletar aqui. Nossa, meu Windows não quer copiar tudo. Quer não, é? Quer não. Não copiar não, faz um por um. Não quer... Tu... Clicasse aqui com... Aí... É com... O primeiro e selecionasse shift. Tem que selecionar shift do teclado. E depois... Tô lontando aqui. Tô lontando aqui. Com a... Com o mouse. Consegui, sim? Você não conseguiu? Agora foi. Agora foi. Agora foi. Então, beleza. Aí, o próximo vai ser qual? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O próximo vai ser tipo empreendimento simples. Todo mundo tá aqui? Tá aqui. Sim, sim. Quem não tiver aviso aqui, aí eu espero. Tipo empreendimento simples. Deixa eu ver aqui. E tá em ordem alfabética, tá? E aí... A gente consegue ver. Opa. Ou vocês vão, tipo, empreendimento simples, um por um, ou eu prefiro copiar, pra facilitar a minha vida. Beleza, finalizei esse aqui. Aí, vou pegar de novo aqui. E aí, eu vou pegar de novo aqui. Eu geralmente gosto de deixar um modelinho aqui pra poder facilitar a minha vida também. E aí, o próximo vai ser... Tipo, construção simples. E aí, eu copio aqui. E aí, eu vou pegar a outra. E aí, já que a gente tem mais conta aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Tu pode copiar já cinco vezes aqui. Uma. Duas, três, quatro, cinco. E aí, o próximo vai ser... Padrão construção. Depois do murado, venho com calçada, né? É isso? É. Depois do murado, com calçada... Deixa eu copiar pra vocês aqui. Murado, lote, com calçada, lote. Tipo, empreendimento simples. E aí, vai simbora. Tá? Eu acho que eu tô com o padrão, né? Construção simples, padrão, construção simples. E aí, vocês copiam depois que vocês selecionaram. Porque o último é o C Cedilha. É, Luana, apareceu aqui uma mensagem. Eu não sei se eu coloquei algum atalho errado. Qual foi a mensagem? Foi... Deixa eu ver. Enfim, eu tava copiando e tal, e não apareceu uma linha no final, né? Ah. Eu fui colocar uma nova linha, só que aí apareceu in, stream, field, out, field, use. Eu acho que eu colei alguma coisa errada. Eita, quer compartilhar pra gente ver? Ah, deixa eu ver se... Ah, pera. Eu acho que eu copiei todas as informações em... Uma linha só, não foi? É, foi em uma célula. Ok. Você tem que vir aqui, ó. Você tem que clicar nessa parte aqui, ó. Ah, tá. Não aqui. Porque se tu pôr aqui, ele vai copiar aqui dentro. Aí vai ficar errado. É aqui. Vou corrigir isso. Obrigada. Nada. E aí, pra vocês saberem, né? Começa no I e termina no C, cedilha, ó. Pra vocês já terem uma noção de até onde vai a informação que vocês estão adicionando aqui. E aí, o próximo vai ser... Cadê? Eu tô aqui no padrão construção simples. O próximo é regime tributação. E aí, eu copio aqui... Já foi. O próximo é regime tributação IPTU. Ah, eu já botei IPTU. Então, o outro é TLP. E... E o próximo é patenido. E o último... Situação pavimento. E aí, a gente finalizou. Aí, eu vou esperar vocês finalizarem. Aí, vocês avisam quando terminou. E aí, eu vou... 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 Conseguiram? Estou terminando. Basta. Quando terminar, avisa. Estou terminando. Pronto. Acabei por aqui. Acabei também. Tá. Todo mundo terminou? Acho que sim. Então, vamos continuar. Próximo vai ser... Só um minutinho. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Próximo vai ser... Então, bora lá. Simbora. Próximo passo. Step e passo é a mesma coisa, tá, gente? A gente vai dar um ok aqui. E aí, se vocês virem aqui, ó. Pedir preview. Ele vai mostrar já, assim, a situação. Ó. Vai aparecer isso aqui. Vocês colocam geralmente sim, porque... Pra não... Usar muito recurso da máquina. E aí, ele vai mostrar aqui. Um instante. Aí, a gente coloca o ok, né? É, ok. E aí, depois, lá no Pintarro, vai em preview. Preview. Aí, aparece as opções. Aí, é aqui que é launch? Não. É, launch. Agora tá dando um erro aqui. Deixa eu só ver qual é o erro. Deixa eu só ver qual é o erro que tá dando aqui. Tá. Deixa eu dar um stop aqui, pra ele não parar. E vou ver qual é o erro que ele tá dando. Eu acho que eu vou ter que colocar esse string mesmo. Tá. Ó, gente. É, a gente vai... Como... Eu... Não funcionou no momento, porque a gente colocou tudo em letra maiúscula. E aí, é... Tá. Ou... Ele vai substituir se tiver em maiúsculo. Se não tiver em maiúsculo, ele não vai substituir. E aí, eu esqueci de dizer pra vocês, mas outra coisa que a gente faz também, quando a gente tá analisando o dado... Vou botar a senha aqui. E eu esqueci também. Vocês estão vendo que tem município do Recife que tá em maiúsculo. Aí, Territorial, Recife, esse endereço aqui tá em maiúsculo. Tem alguns campos aqui que estão em maiúsculo. E aí, pra manter todo mundo no mesmo... É... No mesmo naipe, no mesmo tipo, a gente coloca todo mundo em maiúsculo. Aí, por isso que tem aquele string operation aqui antes. E aí, o que a gente faz? Vocês vão pegar aqui. Como a gente já tá assim, eu vou... Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai tá. Deixa eu deixar como tava antes, pra vocês fazerem junto comigo. Pronto. Eu vou deletar aqui. E aí, ó... Vocês vão fazer o seguinte, ó. Todo mundo tá aqui nessa tela? Sim. Vocês vão pegar... Vocês vão pegar esse string operation aqui, que é justamente pra botar todo mundo em maiúsculo. E aí, vão dar dois cliques aqui. Ou arrasta ele. Vem pra cá, ó. E coloca ele aqui, ó. Quando essa setinha aqui ficar, é... Assim, escura. Aí, vocês... Ok. E coloca aqui, ó. Deseja inverter este loop. Sim. Aí, ó. Ele vai ficar aqui dentro. Vocês conseguiram fazer isso? Sim. Conseguiram fazer? Sim. Um instante. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui, mas vou corrigir. Vai, corrigir. Eu espero. Até porque eu esqueci desse passo. Na verdade, eu tinha colocado, mas eu tinha esquecido pra que ele tava usando. Conseguiu? Conseguiu? Na verdade, eu acho que eu errei, assim. Eu acho que eu selecionei CSV e aí eu cliquei em string operation. E aí, apareceu um simbolozinho de copiar. Ah, cadê? Compartilha aí tua tela. Dá um ctrl-z. E aí, ele vai voltar como tava antes. E aí, quando tu for pra esse... Ó, dá um ctrl-z no teu teclado. E aí, ele vai fazer isso, ó. Aí, quando ele tiver aqui, só string operation, aí tu arrasta ele até aqui. E quando ficar preto, aí tu solta. E aí, ele vai aparecer esse pop-up aqui e tu diz sim. Eu tô desconfiando que tá rolando a transformação. Acho que eu esqueci de parar. É? Então, tu vem aqui e stop, ó. Ah, pronto. Acho que foi. Doneta, pode pausar um pouquinho tua apresentação? Aí, eu mostro aqui. Pronto. Pode compartilhar. Tá, tá com essa coisinha aqui. Então, ele apareceu depois, foi? Foi. Foi no momento que eu cliquei em string operation, quando eu tava com isso daqui selecionado. Dá ctrl-c aí. Ctrl-z. Ctrl-z. Vai dar ctrl-c até ele sumir. Aí, voltou. Pronto. Aí, tudo bem isso daqui? Não, vai ter que passar, porque tu vai apagar a coisinha. Cadê? Dá um clique aí nesse replace string. Ele apagou tudo. Vai, cancela aí. Bota pra... Vai lá em file. Acho que é editar. Editar, editar. Aí, refaz. Positinho certo? É. Aí, clica aqui de novo no replace string. Tá, vou... Beleza. Tem bloca não. Ah, eu salvo, né? Ou não? Salva. Agora, isso daqui, eu... Habilita o quê? Não, não. Faz... É... Não, tem bloca não. Tá. Fala. Depois eu... Depois eu... Desculpa o que é isso aqui. Eu esqueci. Tu pega esse string operista aqui e joga aqui. Joga ele. Ok. Aí, joga ele agora na setinha. Pra setinha. Arrasta ele pra setinha. Não, não. Arrasta ele pra setinha. Aqui? No meio? Quando ficar preto. Vai de novo. Aí, solta. Ah, tá. Aí, apareceu muito. Pronto. Esse aqui, esse negócio aqui, eu tô quase lembrando. Aqui tá falando o passo original... Tá diferente do que o anterior. Cadê? Mostra aqui. Dá um clique aqui nele. Tá copiando todos os rows do output para todos os... Nossa, tá desaparecendo aqui. Cadê? Dá um clique aqui no teu CV. Dois cliques aí no teu CSV. Dois cliques, tá? Dois cliques. É, não tem nada disso. A gente vai continuando. Qualquer coisa, depois eu descubro o que é isso aí. Eu me esqueci. Acho que tu apertou... Algum atalho, né? Que deu errado. Eu me esqueci qual é. Dá dois cliques aí no Rope. Dá dois cliques aqui nessa setinha. Dá dois cliques. É. Qual? Na setinha mesmo. Na setinha. Dois cliques. Coloca esse... Desfaz esse habilita aqui. Tá ok. É. Ele não. Habilita. Bota habilita de novo. Eu descubro depois o que é isso. E te digo. Beleza. Obrigada. Nada? Vai. Aí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora... Agora... Agora a gente vai vir aqui, ó. No string operation. E vai... Pega todos os fields. E aí, tu vai colocar aqui, ó. Pra lá, ó. Lá é pra ficar menor. E o app é pra ficar maior. Então, tu vai colocar tudo pra ficar maior. Porque vai ficar todo mundo com... A letra maiúscula. Aí, vocês vão colocando aqui a... E aí, se vocês não entenderam o que eu fiz agora... Eu peguei aqui, ó. Get fields. E aí, ele pegou todos os fields que tem lá no nosso arquivo do CSV. E aí, agora eu tô colocando tudo pra app. Aí, a gente vai colocando tudo pra app. E aí, ele vai transformar todos os nossos dados em app, ó. E aí, eu vou colocar... Estão botando tudo em app. Eu sei que dá pra copiar, mas não deu pra copiar, não. Ok. Eu acho que não era pra fazer tudo, não. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se foi agora. Aí, aqui, ó. Vou botar 100, só... E class. Aí, agora, ele ficou todo mundo maiúsculo, ó. É, pode repetir esse último step, porque eu tava terminando de colocar tudo up. Esse último aqui? Aham. Eu peguei, coloquei ele get fields. Tu conseguiu? Sim, fiz isso, fiz isso. Eu fiz isso e coloquei tudo up. Mas aí, seria pra ver ele no replacing string. Sim, fiz isso. Aí, agora, tu vem aqui, clica nesse replacing string e pede pra clicar nesse olhinho aqui, ó. Ah, tá bem. E aí, aqui, bota só 100, pra não demorar muito. E é aqui que lanche. Lounge. Aí, ele vai mostrar que tudo ficou maiúsculo agora, ó. E ficou sem acentuação também, ó. Tá vendo? Não. Não. O edifício ainda tem esse aqui. Esse tipo de empreendimento múltipla, a gente pegou? Deixa eu pegar aqui. Tipo de empreendimento... Não pegou. Tá faltando pegar esse aqui também, ó. Tipo de empreendimento múltipla. Múltipla. Falta pegar esse. Deixa eu ver se tem mais outro campo aqui. Pronto. Então, dá um stop aqui. Porque, senão, ele não para de ficar executando. E aí, aqui, a gente vai ter que adicionar mais um. Que faltou a gente adicionar o múltipla. Deixa eu só botar aqui da letra. E a gente vai... Não sei como arrasta isso aqui pra baixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pronto. Ah, se eu consigo colocar. Pronto. Deixa eu colocar aqui agora. Qual é o próximo? Tipo de empreendimento múltipla. E aí, a gente vai colocar aqui. No A. Tipo de empreendimento múltipla. Aí, beleza. Terminamos. Opa. É que dá a letra. Acabou. Beleza. Agora vai funcionar direitinho. Vocês conseguiram fazer isso também? Tá. Tá. Vocês conseguiram? O último tá faltando esse aqui, ó. Tipo de empreendimento múltipla. Vai colocar aqui no replace. Pronto. Conferi aqui. Deu certo. Deu certo? Beleza. Então, o próximo... Todo mundo conseguiu? Responde aí. Preciso saber se a gente pode ir pro próximo. Sim. Massa. Então, o próximo passo que a gente vai fazer é pegar o step de Select Values. E aí, é isso aqui, ó. Aí, pra facilitar a vida da gente, vocês clicam o último step, né? Que é esse aqui, replacing string. E depois, vocês dão dois cliques aqui no Select Values. É, Luana, eu devo interromper a transformação ou eu deixo rodando? Interrompe, porque senão ele vai travar. Vai ter um momento que vai travar aí. Certo. Aqui, ó. Nesse stop aqui, ó. Beleza. Beleza. Aí, aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Dá dois cliques, ele vai abrir essa telinha aqui. E aí, tem um... Um arquivo aqui, que a gente vai ter que substituir ele. Clica aqui nesse meta, nessa aba aqui, Metadata. E aí, aqui no File, a gente vai escolher uma opção chamada V.O.Value. Cadê V? É isso aqui, ó. Quando vocês conseguirem, avisa. O input aí vai ser or, testada, fictícia? É. Não, é... Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Porque não tá com o nome completo. V, zero, valor. Tá certo. Deixa eu anotar aqui pra vocês. Mandei. Não sei por que. Deixa eu abrir aqui. Pronto, abri. É aqui, foi. Consegui. Conseguiu? Todo mundo conseguiu? E o outro que a gente vai precisar também é valor venal. Aí, o que a gente vai fazer? Vocês lembram que quando a gente pegou lá... Faz os 100 primeiras linhas e fez a avaliação lá e disse qual era o tipo de cada um daquelas colunas. Só que... Luana, cortou parte do que tu falou. Eu não sei se foi só a minha internet ou se para o resto também. É a minha internet. É a minha internet também. Deixa eu colocar aqui. É a minha internet. Deixa eu colocar a minha internet aqui. Rapidinho. Deixa eu só botar aqui o meu cabo. Porque eu tô na Wi-Fi. Deve ser por isso. Deixa eu ver se o cabo vai. Pronto, botei o cabo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Nossa. Então, vê. No caso, eu disse aqui que quando a gente fez esse primeiro step aqui do CSV, file input, e aí a gente pediu para que ele fizesse um preview, ele pegou os 100 primeiros arquivos, 100 primeiras linhas e fez uma análise lá para saber qual é o tipo. Não foi isso? Não foi isso? Não foi isso? Vocês lembram? Sim. Tem data, tem... Deixa eu dar um OK aqui e mostrar para vocês. Ó, quando eu dei aqui preview, ele pegou as 100 primeiras linhas e aí viu, definiu qual era o tipo de cada um desses dados aqui. E aí ele descobriu que alguns dados eram de acordo com o que ele analisou, que alguns eram números e outros eram string ou data. Só que esses dois valores que eu estou falando para vocês são os valores que a gente vai fazer uma análise, porque isso são dados de imóveis que existem no Recife. E é o valor, tem o valor de cada residência ou cada prédio, cada imóvel que existe no Recife, da Prefeitura do Recife. E aí a gente vai poder saber qual é o valor da testada fictícia e o valor renal. Aí para a gente ter garantia de que vai ser o tipo número, aí para isso a gente vai colocar aqui, ó, escolher o número para os dois. Para garantir que caso ele não tenha sido reconhecido aqui, aqui nesse momento ele vai ser reconhecido como número. Ah, Luna, só para confirmar, quando você fez lá, né, na importação, ele não reconheceu, né? Pode ser que ele reconheceu certo e pode ser que não. Entendi. Isso aqui vai forçar com que ele... Porque são os... Ó, está vendo que ele está aqui valor, número, e tem o tamanho 15. E o outro é valor... Bem, não, está número também. Mas aqui eu preciso que ele me garanta que de fato que isso aqui vai ser número. Entendi. E aí, porque também aqui ele... A gente não trabalha com real? Sim. Ah, entendi. No caso, é porque esses valores estão em reais também, né? É, exato. A gente vai ter que colocar para que ele fique no formato de real, que é isso aqui, ó. Certo. Aí vocês colocam ele aqui. Para garantir que de fato vai ser o real, né? E aí, como vai ter caso aqui, vai ser bilhões de reais, né? Sei lá. A gente coloca aqui que vai ser 15 e a precisão é 2. Para não ter que ficar... 3, feito o pi, né? 3.14, 3, 5, 9, 10, não sei o quê. Não sei quantas casas decimais após o ponto. A gente coloca assim, já define, já que vai precisar, vai ser 2. Porque eu só quero duas casas decimais aqui, ó. Nesse formato aqui. Conseguido fazer? Sim. Aí a gente clica ok. E aí, nesse momento aqui, a gente vai fazer de novo esse preview aqui, ó. Bota assim, para não demorar muito. Se a sua máquina tem 16 giga, pode fazer mais de 100. A minha só tem 8. Aí vê, ó. A gente vai ver agora o valor venal. Cadê o valor venal? Eu acho que está aqui. Ó, o valor da... Está vendo que já ficou bonitinho? Eu tenho só 2 casas decimais depois. E aí, lembrando que aqui, ó, ele... Como é uma ferramenta dos Estados Unidos? Não sei se é dos Estados Unidos. É alguma coisa americana. Aí, lá, eles usam esse... É... Ponto, no lugar de vírgula, né? Aqui a gente usa vírgula. Lá, eles usam ponto. Então, é por isso que a gente está colocando um ponto aqui. Mas se vocês quiserem deixar com vírgula... Aí, ó. Stop. A gente vem aqui e manipula o dado aqui. Se não tiver a opção de vírgula... A gente pode digitar aqui, ó. Colocar 0,00. Mas, geralmente, se a galera, quando trabalha com um dado... Elas botam em ponto mesmo. E aí, ó. Quando a gente for botar o quê aqui? Colocar aqui. Ó, está vendo que demorou? Eu botei mil, ó. Deixa eu botar aqui. Isso aí. Demora muito. Ó, já ficou... Ficou meio desorganizado aqui. Ele já não consegue reconhecer, ó. É por isso que a gente deixa com vírgula, com ponto mesmo. A ferramenta próprio Pintarro, ele reconhece como... É... Como dólar, no caso, né? Não é real. Aí, por isso que a gente tem que colocar aqui, ponto. Salva aí, né? Para a gente não esquecer. Porque se faltar energia, a gente sabe onde ficou. Aí, o próximo... Todo mundo chegou aqui? Sim. 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 Pronto. Aí, tem outra coisa também que a gente precisa fazer aqui, ó. Porque o nosso campo regime tributário, ele tem duas informações. Ó, deixa eu aqui abrir aqui. Aqui, ele aqui. Ó, tá sem. Eu tô dizendo isso pra vocês porque eu já... Já tenho analisado esse dado antes de começar a fazer. Mas, geralmente, como eu falei pra vocês, eu abro o dado aqui, né? No imóvel, vejo o que eu preciso. Ou o stakeholder diz pra mim qual é o dado que ele quer analisar. E aí, eu saio fazendo as transformações. E aí, eu já sei que tem um dado aqui chamado... Se vocês quiserem procurar também, regime tributário. TLP. Foi um dos dados que a gente botou em... Tiro o assento. Ó, regime. Deixa eu ver cadê regime tributário. Aqui. TLT, ó. Vocês estão vendo que ele tem um número, 38 e injeção total. 38 e injeção total. Então, assim, a gente precisa tirar esse número que tá aqui. Primeiro, pra que quando o usuário quiser fazer a análise do dado, ele possa fazer uma pesquisa apenas por nome. E outra é que, caso ele tenha um número, ele consiga ver pelo número. Então, pra gente fazer isso, pra separar esses campos que estão aqui, porque tem duas informações aqui dentro, a gente usa um outro step. E aí, qual step que a gente vai utilizar? É o separador de... De fields, né? E aí, o nome dele é split fields. Que é justamente esse aqui, ó. Que é outro step. Tá? Esse aqui. Tem o que é split valor, que a gente pode utilizar ele pra data, por exemplo. A data a gente não viu que tinha dia, mês e ano. Aqui a gente poderia colocar só dia, só data e só mês e só ano. Mas como eu quero separar os campos que estão lá, porque eu tenho 38 e depois eu tenho um campo chamado injeção total. Aí eu vou usar esse daqui, ó. O split fielding. Eu sei disso porque o meu stakeholder disse pra mim, por exemplo, que, ó. Mano, eu quero analisar ou por número ou por nome. E aí, se tiver como separar esses campos, eu prefiro que fique separado. E aí, por isso que eu tô vindo aqui e usando isso aqui. E aí, como é que a gente faz? Tu vai vir aqui, ó. Não é regime tributário. Primeiro, eu quero saber se vocês já chegaram aqui, né? Já. Se eu tô falando é muito rápido, vocês avisam. E aí, a gente vai vir aqui e dar dois cliques. E aí, a gente vai procurar o bendito do regime tributário. Primeiro aqui, a gente vai vir, ó. Regime tributário. Cadê? Regime tributário. TLP, tá? Porque tem PTU e tem TLP. Então, é isso que eu quero. E aí, a gente viu que a delimitação dele lá era por traço, não foi? Era 38 traço e depois vinha a opção. Não foi isso? Eu acho que quem cala, concentra. Então, eu tô confiando que vocês estão falando... É que tem um carro de som passando aqui. Imagina aqui os galos atrapalhando vocês e a vizinha gritando aqui. Desculpa aí, gente, foi mal. Mas vara lá. Sem... Tudo de boa. Se tiver galo ou ovo passando aí, também de vez em quando que aí tá o ovo passando aí. Olha o ovo. Ou então, olha o sorvete. Uma dúvida. É, no caso, aquele 38 era como se fosse um código de... É um código que o pessoal lá da... Que faz a cotação do IPTU utiliza, pra saber, né? Porque se tiver inserção total, não faz sentido fazer o cálculo do tributo. Entendi. Beleza. Aí, por exemplo, se for 38, ele vai ver lá quais são as casas que não pagam, né? Porque tem inserção total, ele não vai pegar mais por esses campos, por exemplo. Não pega 38, só vai pegar os outros números, porque os outros precisam ser pagos. Entendi, sim? Entendi. Beleza. Aí, vê. Eu vou querer separar o primeiro e aí eu vou colocar assim. O primeiro vai ser o número, né? Então, eu vou colocar aqui regime... Vou botar melhor o número. Regime. Tributário. TLP. Esse aqui vai ser só o número. E aqui, o outro vai ser a descrição, né? Aí, eu boto descrição... Regime. Tributário. Tributário. TLP. E eu vou ter aqui T. Porque aí o usuário vai dizer se ele quer ver pelo número ou se ele quer ver pela descrição. Não vai estar os dois dados, entendeu? Se no mesmo campo. E aí, o tipo do dado vai ser extreme. Porque se a gente não definir isso aqui, aí vai dar erro. E aí, por que não coloca número? Porque talvez, se for zero um, o cara quiser pesquisar por zero um, não vai. Ele vai só mostrar um, entendeu? E aí, por isso que é bom colocar extreme. Até aqui, vocês estão entendendo? Sim, sim. E aí, se vocês conseguirem fazer isso aqui, é só dar ok. Conseguiram colocar? Sim, pulou certo aqui. Consegui. Pulou certo, né? Aí, ó. Vamos lá ver agora. E aí, a gente vai ver com o preview aqui para ver se o negócio funcionou mesmo, né? É o teste. O teste dos novos. Cadê? 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 Aqui, descrição, ó. Tá vendo? Ficou descrição. E aqui ficou número. Era para ficar número. Não ficou. Então, a gente coloca um espaço lá. Não, depois disso aqui, a gente exclui isso aqui. Deixa eu colocar número logo. Vou colocar número para poder ficar só o número aqui. Deixa eu ver. Porque não ficou correto aqui. Vou colocar número, porque o que não for número, ele vai excluir. Tá vendo? Deixa eu ver se ele vai. Ele já deu erro. Mas eu vou fazer o seguinte. Depois eu excluo o que tiver número. A gente exclui depois aquele número. Porque aí ele só fica pelo texto. Alô, é preciso, por exemplo, deslocar esses dados, porque apareceu a descrição, né? Onde deveria ser número. É, exato. Aí depois a gente pega e faz outro step para excluir o dado. Ah, entendi. Os textos. Entendeu? Porque vai ficar... Ó, ele vai ficar número e descrição. Tá vendo? Ele tá ficando o número e depois fica... O que não tinha número, ele tá ficando como ocorrência de confusão. Então, o que a gente pode fazer depois? A gente escolhe essa coluna. Porque só tem 38 aqui mesmo. E aí fica melhor para o usuário quando for pesquisar. Normal, desapropriado, normal, desapropriado. Esse é o total. Esse é o 100%. A gente vai ter que fazer outra limpeza depois. Mas a gente faz quando terminar aqui. Para poder colocar só os... Como eu posso dizer? Só a descrição dessa parte aqui. A gente vai ter que fazer uma análise de dado melhor. Para saber como separar. Qualquer coisa, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode adicionar o número 1. Nesses dados que não tem... Vai ser o último trabalho da gente fazer. É isso aqui. Eu vou, no caso... Deixar para a gente fazer isso aqui depois, no final. Porque o que a gente vai fazer? A minha ideia vai ser... Eu pegar os dados que não tem número. E adicionar número. A gente vai criar um desenvolvimento aqui. Vai criar um step para poder fazer uma análise do dado. Só desse regime tributário TLT. E onde não tiver número, 38, por exemplo. A gente bota para colocar zero. E aí ele vai preencher esse automaticamente para a gente. E depois a gente separa. Então, vai ficar para o meu trabalho de casa. Fazer isso. Então, a gente apaga esse step aqui. Que a gente faz depois. Deixa por último. Quando a gente terminar o dado. Vai dar um stop aqui. Porque ele não veio com todos os números. A gente vai fazer depois um... Porque a gente tem como desenvolver aqui também, sabe? A gente vai criar um step para desenvolver. E aí vai fazer um... Com JavaScript. Um if, né? Para pegar esse dado do TLT. E deixa eu mostrar aqui para vocês como eu vou fazer. A gente vai deixar para fazer isso na próxima aula. E vai ser... Porque o cara disse que queria fazer análise. Ou por número. Ou por... Por descrição. E é o que a gente vai fazer. Nesse TL aqui. Como ele só tem o 38, né? Pelo que eu estou vendo. Ó. Ele tem mais 38 aqui. Eu não estou vendo o outro número. Porque quando ele for fazer a pesquisa no cubo. Ele vai aparecer o 38. Ele não vai conseguir ver se é injeção total. Com tanta facilidade. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar... E perguntar para o stakeholder qual é o número que ele... De cada uma dessas opções que não tem número. Por exemplo, ocorrência do Instituto da Confusão. Qual o número disso aqui? Desse tipo de dado. Desse tipo de informação. Normal. Injeção sem data. Injeção 100% imóvel. Injeção assistência. Ele vai me dar esses números. Eu vou adicionar aqui nesses campos que não tem número. E aí, por isso que a gente vai ter que fazer um... Um step com desenvolvimento em JavaScript. Para que ele adicione essa numeração aqui. E aí, depois a gente separa o dado. Massa. Entendi. Aí, acaba classificando melhor, né? Exatamente. Porque a gente precisa classificar. Ele queria tanto pesquisar o dado pelo 38, pelo número, né? Quanto pelo nome. Porque tem gente que já sabe o número e já quer ir pelo número, entendeu? Se tem gente que não quer. E isso vai permitir com que ele faça análise do dado. E também, a pessoa que faz a cobrança do IPTU, por exemplo. Ela poderia cobrar o IPTU apenas daqueles que é para ser necessário. E cada um tem uma porcentagem para ser cobrada do IPTU. Dependendo do regime tributário que ele tiver aqui, entendeu? Então, ou a gente conversava com o nosso stakeholder. Para poder ele perguntar. A gente pode deixar só com a descrição. E aí, ele dizendo, sim, pode. A gente iria deletar todos esses 38 aqui, tracinho. A gente teria que deletar tudo isso aqui. Ou se eles disseram, não, eu preciso do número. Porque para mim é mais fácil. Para algumas pessoas é mais fácil. Porque o número de outras pessoas são melhores pela descrição. E aí, ele vai ter que dar para a gente qual vai ser cada campo desses aqui. Qual é o número. A gente adicionava e depois a gente colocava para que a pessoa... Fizesse a pesquisa tanto pelo número ou pela descrição. Mas é uma classificação, sim. Aí, eu vou perguntar para ele depois. E aí, a gente faz isso depois, na próxima. Aí, a gente continua com os dados que eu já sei que está de boa. Esse aqui ele disse que queria ser parado. Mas eu não tinha visto o dado antes de que não estava tudo com o número. E aí, vocês entenderam como é que... Isso é o que rola, geralmente, no dia a dia. Como, geralmente, a gente trabalha de lado do stakeholder, de lado da pessoa que pediu o dado, ele já passa automaticamente isso para você, entendeu? Como hoje é sábado e aí fica difícil de conversar. Mas aí, na próxima aula, eu já trago para vocês a numeração de cada um. Perfeito, entendi. Mas é assim que rola. Geralmente, a pessoa viu o dado muito rápido e não viu o que estava faltando. mas anotou o que o stakeholder necessitava e aí acontece muito isso também. É bom que a gente está vivendo, na vida real, o que realmente acontece lá quando a gente está fazendo a análise do dado. E aí, outra coisa que a gente precisa ver aqui também, deixa eu ver, é porque, vê, como eu falei para vocês novamente, e aí talvez eu me repita algumas vezes, mas quando a gente fez aqui a análise do dado, não foi a gente que fez. Quem fez foi o próprio Pentarro com o algoritmo, analisando as primeiras linhas e já pegou o nosso formato de dado e qual o tamanho. Só que isso aqui não é 100% não, sabe? Isso aqui é só uma estimativa do que cada campo tem aqui. Como eu falei para vocês, tem um monte de linha aqui dentro. Deixa eu ver aqui quantas linhas tem aqui dentro. Tem um molho de linha aqui dentro. E aí, vou lá para a última linha e vamos ver. Tem 3.097 linhas. Ele não fez a análise dessas 3.097 linhas. Não tem como. E aí, ele só deu uma estimativa das 100 primeiras linhas ou mil primeiras linhas que ele analisou. Então, quando a gente for tentar colocar no banco de dados, ele não vai deixar... Porque você sabe, não sei se vocês sabem, mas quando a gente cria uma tabela no banco de dados e coloca as colunas, define as colunas, a gente tem que definir o tamanho de cada uma delas. Isso não estou falando no banco de dados relacional, né? Porque se for o MongoDB, por exemplo, ele vai salvar tudo do jeito que estiver lá. Não precisa definir o tamanho, por exemplo. Mas no PostgreSQL, que é o que a gente está utilizando, ele é um banco relacional e ele, para salvar as colunas e linhas, ele precisa saber qual é o tamanho e qual é o tipo do dado. Então, vai ter momento aqui que ele extraiu a informação e o tipo pode estar errado e o tamanho também. Não tem como eu ou você, como humana, analisar esses 3.096 dados que tem aqui. Assim como o Pentaho, ele não analisa tudo. Ele só analisa as 100 primeiras, por exemplo. Então, para que, quando a gente for tentar adicionar no banco de dados, a gente consiga alterar isso com mais facilidade, porque não é algo recomendável você fazer esse tipo de alteração aqui, na tua fonte de dados. Aí, a gente cria esse Select Values para poder pegar esses campos. Então, esse primeiro Select Values, a gente renomeia, dá dois cliques nele aqui, renomeia para dizer que foi para alterar para número. A gente bota aqui, alterar número, number. E o próximo, a gente vai fazer justamente isso. A gente vai colocar aqui para analisar o dado. Vou colocar aqui, análise dado. Porque aqui é que eu vou colocar, vou pegar todos os fields que tiver lá. A gente vem aqui para essa Metadata Field. E aí, Metadata daqui, essa aba. E pega todos os campos que tiver lá. Porque vai ter um momento, quando a gente for colocar no banco de dados, ele vai reclamar de um desses campos aqui. Isso aí é batata, sempre acontece. Então, a gente, para ter já esse campo aqui, a gente já coloca aqui, dá um ok. Depois que pegou todos os campos, nessa aba aqui, Metadata. E coloquei aqui o Step Name, para me lembrar, né? Para onde eu vou, depois que eu colocar no banco de dados. E aí, a gente deixa aqui, para a gente também fazer isso. Vocês entenderam? A pamonha. Passando a pamonha aí, Ana. Queria uma pamonha. Eu acho que eu entendi. Deixa eu ver. Luna, no caso, a gente já deve renomear, né? Esse passo. É. É ideal, porque aí a gente já fica sabendo o que cada passo faz, entendeu? Até porque, como você... Por exemplo, se tu quiser seguir essa carreira de análise de dados e ETL, tu pode reaproveitar os Steps, esses Steps aqui, ó. E aí, tu... Ah, onde foi que eu terei o número? Eu pego esse Step aqui, copio e crio outra transformação. Onde foi que eu... Isso aqui eu sempre uso. O que é que eu faço? Eu copio e colo e jogo para outro lugar. E explico a operação também aqui. Aí, tu vai aqui, ó. Aqui, a gente já coloca o quê? Acentuação. Retirar acento. E aí, eu coloco a primeira... Quando tem uma palavra que é composta, eu coloco a primeira palavra da outra palavra em letra maiúscula. Para não ficar... Eu não gosto também de deixar separado, não. Eu deixo tudo junto, ó. Então, no caso, aí no análise de dado, o que a gente vai fazer agora é colocar Get Fields, né? Isso. Pegar todos os fields, porque quando a gente for adicionar o banco de dados, ele vai ficar aqui, ó. Por exemplo, quando eu for adicionar, vai ter um campo aqui que ele era para ser 70, esse patrimônio, sei lá. Não sei. Descrição, deixa eu ver. Tem algum aqui. Tem o que vai ser 70. Esse... O tamanho da... Do dado. Para ser guardado no banco de dados, ele vai ser 70. E aí, aqui tem 30. Aí, o banco de dados vai dizer, ó. Tu tá tentando adicionar um campo que tem 70 caracteres numa tabela que na linha tem 30. Eu não consigo fazer isso. Aí, ele vai dar um erro e não vai salvar meus arquivos lá dentro da tabela. E aí, eu vou ter que vir aqui e substituir esse dado. Eu poderia vir aqui e substituir no meu próprio arquivo, mas isso não é uma boa prática. A gente tem que substituir aqui. Por quê? Porque corre o risco de eu vir aqui e fazer uma besteira e alterar o dado bruto, né? Entendi. Tem que colocar esse GetFields to Change e altera nessa aba, né? Metadata. Isso, exato. Tá, entendi. Vou colocar aqui, ok. Obrigada. Nada? Aí, veja que a gente já tá aqui, bora logo renomear, né? Aqui é o arquivo bruto. Bota aí, arquivo bruto. Só pra gente entender. Aqui é passando pra letra maiúscula. E aí, o resto já tem aqui. Aí, como a gente já estourou o tempo, já tá em 11h30, eu não sei, eu acho que o pessoal da o Homem-Rocode pode utilizar o nosso Zoom. Eu vou deixar pra gente continuar isso na próxima aula. O que a gente vai... O que a gente vai fazer? O último step vai ser a gente adicionar o Output, que vai ser o banco de dados. Que aí a gente vai colocar aqui, ó. Vai dizer quem é o banco de dados, a conexão. E aí vai demorar mais um pouco de tempo também pra poder a gente fazer isso, porque a gente vai ter que fazer a conexão aqui, ó. Pra criar uma conexão com o nosso banco de dados. E aí a gente vai deixar pra próxima aula, porque a gente já estourou o tempo. De boa, Nalagoa? De boa. Eu adorei, Luana. Tá bem. Foi. Que bom. Ainda bem que vocês gostaram. Aí, quem for entrar depois, tá ligado? Ou quem não conseguiu acompanhar porque não instalou ainda, porque tá com problema, eu vou pegar, colocar... Até onde a gente fez, lá na sala de aula, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me falam, que aí no meio do... No meio da... Por exemplo, eu sempre entro lá na sala de aula e vejo se tem alguma informação e respondo rapidinho. Se eu demorar, é porque eu não consegui ver. Ou então foi no horário que eu não estava no computador. Mas eu sempre respondo. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, ou não conseguiu fazer, ou tentou fazer e não conseguiu, aí a gente faz. Beleza? Beleza. Sobre a primeira aula, Luana, você recomenda alguma leitura? Porque eu não consegui assistir. Ah, então, a primeira aula a gente não gravou, mas foi justamente isso que tu fizesse hoje, que foi a instalação do Pentarro e a instalação do Postgrease. Aí eu só ajudei o pessoal porque teve algumas pessoas que não conseguiram e também o link tinha mudado, aí a gente fez todo mundo junto aqui procurando o link certo. e aí teve algumas pessoas que teve um problema na instalação do Postgrease e do PGE de mim e como é que a gente via e só foi isso mesmo. Entendi. Beleza, então. Perfeito. Obrigada. Se quiser, depois eu vou colocar alguns artigos lá para vocês darem uma lida para saber mais o que é o Pentarro, como é que a gente faz a análise de dados. E eu expliquei também, eu mostrei uma imagem do que a gente vai fazer. E aí eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu já começo com essa imagem que eu expliquei, qual é o passo a passo que a gente vai fazer do início ao fim e aí a gente continua de onde a gente ficou. Massa. Fechado. Fechado. Então, fechou, gente. Valeu. E aí... Tá certo.